Meus amigos, aqui quem fala é a Ilana, sejam bem-vindos ao canal Dinheiro, seu canal favorito sobre o mercado financeiro. E o primeiro link que estará na descrição desse vídeo é o da Binance, essa que é a maior corretora de criptomoedas do mundo. E usando esse link para se cadastrar, você terá um total de 15% em todas as taxas de trade. Vamos ao vídeo! Meus amigos, o anúncio de que a comunidade Shiba Inu vai ganhar o seu próprio metaverso em um futuro próximo e de que a venda de terrenos virtuais deverá ser iniciada em breve provocou uma disparada do dogkiller, o Lish. Somente nas últimas 24 horas, o token alternativo do ecossistema Shiba Inu subiu 53,4%. O anúncio do futuro metaverso veio acompanhado da informação de que os detentores do Lish terão prioridade na compra de terrenos virtuais no Shiba Inu, impulsionando a recente disparada do preço do token. Os desenvolvedores do Shiba Inu revelaram que estão trabalhando em um sistema de filas projetado especialmente para as vendas de Shiba Inu. O mecanismo está sendo projetado para evitar a ação de bots, impedindo que eles possam comprar os imóveis virtuais a preços baixos para revendê-los em seguida a preços mais altos. Os interessados nas Shiba Inu vão ganhar um lugar na fila com base na quantidade de Lish que possuem. Os desenvolvedores prometeram anunciar mais novidades em breve e prometem fazer do Shiba Inu um metaverso tão atrativo quanto projetos consolidados como o Decentraland e o Decentbox. No geral, nosso foco não é apenas revolucionar a indústria do metaverso, mas muitas outras indústrias dentro e fora do mundo das criptomoedas. Portanto, estamos adiantados. Mas o mais importante é que o nosso metaverso servirá como âncora de um ecossistema sustentável à medida que adicionamos ainda mais utilidade, projetos e benefícios para o nosso amado Shiba Army, a melhor comunidade cripto que existe. A popularidade de Shiba Inu explodiu em 2021, quando entrou na cena cripto para competir com o Dogecoin, a maior criptomoeda meme em termos de capitalização de mercado. E bom pessoal, não tenho dúvidas que esse projeto receba muito hype, principalmente pela grande comunidade que a moeda tem e toda a sua força gerada, principalmente por esses. O metaverso está em alta e sem dúvida será muito bem aproveitado, principalmente em termos de publicidade e artes que, diga-se de passagem, são muito bem feitas quando falamos dessa moeda, o que é um ponto muito positivo e que falta até mesmo para muitas outras moedas. E você? Comenta pra gente o que você acha que virá desse projeto. E você? Comenta pra gente o que você acha que virá desse projeto. E você? Comenta pra gente o que você acha que virá desse projeto.